Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Espero que o som não atrapalhe o nosso vídeo. Sei que não tô num lugar melhor pra poder estar gravando, mas sabe que me deu vontade de gravar agora? E eu tenho um conteúdo bem legal pra trazer aqui pra vocês. Eu pedi lá no meu Instagram, novo, pras pessoas tirarem dúvidas sobre aqui aonde eu moro, né? Portugal. Então, eu recebi aqui algumas perguntas e eu vou dividir aqui com vocês, porque lá no Instagram fica 24 horas e acaba sumindo duas stories e quando você coloca destaques, quando você tem muito destaque, eu acho que a pessoa não assiste. Então, eu gosto de trazer conteúdos assim pro YouTube que fica mais específico a pessoa procurar pelo vídeo. Então, o assunto de hoje, tudo sobre Portugal, claro, da minha vida, da minha história, né? Portugal, primeira vez em 2014, eu vim em uma viagem familiar de 15 dias. Fiquei no interior, bem no interior mesmo, na ponta do mapa. Eu fui pra Viana do Castelo, lá no Porto. E vim pra Lisboa, que é a capital de Portugal. Passei aqui dois dias, que foi um final de semana, e voltamos pra Viana do Castelo. Foi uma viagem que eu só gastei dinheiro, dinheiro que eu nem tinha, mas agradeço a oportunidade. Foi uma oportunidade incrível. O país é top, mas eu não conheci muito, sabe? E fiquei sempre no desejo de voltar. Aí, em 2016, bateu aquela vontade de imigrar, de mudar pra Portugal pra morar. E aí, eu fui buscar conselhos, uma coisa que eu não indico ninguém a fazer. Eu fui buscar conselhos com pessoas que tinham mais experiência, pessoas que já tinham morado aqui por mais de 10 anos. E foi aquele, assim, banho de água fria, sabe? Dos parentes, dos amigos. E aí, a gente colocou um freio. E o sonho ficou um pouco mais distante. E vida que segue. Fui fazer minha faculdade, consegui entrar pro banco. Lida que segue. O sonho foi aquele banho de água fria que o sonho desmoronou, sabe? Esqueci aquilo e pronto. Fui embora. Fui viver. Aí, eu separei do Tiago. A gente ficou um ano e meio separado. Cada um vivendo pra um lado e tal. E depois, o ano foi 2018, a gente resolveu voltar. Eu já tava no finzinho da faculdade, terminando a faculdade. E a gente voltou. Aí, quando eu formei, a gente tava com pouco tempo, assim, de volta do relacionamento. Aí, a gente tirou umas férias juntos. Foi as primeiras férias da vida que a gente tirou junto. A gente nunca tinha tirado férias junto. E a gente decidiu ir pro Chile. A gente ficou, acho que, uma semana no Chile. E foi a virada de chave da nossa vida. Duas perguntas que são praticamente as mesmas. Eu vou falar pra vocês. Uma é o Guibiel. Oi, como foi morar em Portugal? Por qual motivo? E a outra é a Thais.m.diz. Conta a tua história. Como foi morar aí? Então, eu vou contar pra vocês como eu vim parar aqui. E a gente sentou, conversou lá no Chile mesmo. E a gente tinha alguns colegas. Uns aqui em Portugal, outros nos Estados Unidos. E eu falei assim, já que a gente tá voltando, A gente quer realmente que a gente dê certo. Vamos começar a nossa vida do zero. E ele super topou. E ele também já tava com várias ideias, né? Conversando com os colegas dele. Que, na verdade, eram colegas dele. Conversando com os colegas, não sei o quê. E aí, vamos, vamos. Então, foi aí que a gente resolveu A mudar, a imigrar. Porém, ó. Sete chaves. A gente não falou nem com a nossa própria sombra. E deu certo. A gente voltou do Chile, já com a cabeça toda fora da caixa. E como ele trabalhava embarcado em Macaé, lá, Petrobras. Era 15 dias em casa. 15 dias embarcado. Então, a gente falou assim, Vamos falar pras pessoas. Ah, cadê o Tiago? Tá trabalhando. Embarcado. Normal. Então, foi assim. Ele não contou pra ninguém, gente. Ninguém. Eu e ele, ele e eu. E ponto. Então, a mãe dele perguntava, Ah, cadê o Tiago? Pra ele. Pra mim, não. Pergunta pra ele. Ei, filho, isso aqui é. Volta quando? Então, demorou muito tempo Até a gente falar Que ele tava em Portugal. Que ele veio primeiro. Ele veio na frente. Por quê? Isso é um ponto muito positivo. Sempre tem aquele medo. Ah, e se não der certo? O que eu vou fazer? Eu tinha esse medo. Se eu saísse do banco, eu sabia que eu não ia voltar. E ele não. Então, ele saiu lá, ele pede pra voltar e ele consegue voltar. Tem várias outras empresas, tal, etc. Enfim. Então, ele pôs a mochila nas costas. Ele veio com uma mochila. Desapegadíssima. E veio. E veio em outubro de 2018. Eu continuei lá, normal, trabalhando. E quando deu março de 2019, eu trouxe a Manuela. Deixei aqui com ele, pra ela poder começar a escola, interação. E voltei, porque eu tava trabalhando. Nesse processo, eu vim a Portugal três ou quatro vezes. Eu pedia folga no trabalho. Quando não dava, eu faltava. Porque eu queria que eles me mandassem embora. Que não foi o caso. Não aconteceu. Eu tive que fazer uma carta pra pedir demissão. Então, aí eu consegui me desligar. Mas eu me desliguei só em maio de 2019. Pra... Eu cheguei em Portugal definitivo. No finalzinho de maio de 2019. Gilmara Souza, underline OFC. Como foi a adaptação fora do Brasil? Tinha algum parente ou amigo em Portugal? E eu acho que um implementa o outro também, pelo que eu vou falar agora, ó. Ao.S.92023. Tenho vontade de morar fora. Mas chegar na cidade, procurar um lugar, é difícil. Diz pra vocês. O Thiago já sempre tava conversando com uns colegas. E aqui em Portugal, ele tinha dois colegas. Um morava no interior, que era a Leiria. E o outro que morava aqui em Lisboa. Então, a gente tava... Ele tinha mais contato com aquele que morava em Leiria, no interior. Então, a gente tava se programando para ir para a Leiria. Que já tinha conversado sobre oportunidades, não sei o que, não sei o que. Só que o outro aqui de Lisboa encheu mais a cabeça do Thiago. Que é mais oportunidade do que no interior, não sei o que. E aí viemos para Lisboa. Foi ótimo. Foi muito bom. Sou grato também. Independente das coisas que aconteceram. Porque foi uma amizade que a gente deixou para trás. Mas como no início tudo são flores. A pessoa ajudou o Thiago. Colocou ele num apartamento, né? Onde ele morava. E dividindo a conta. Tudo certinho. Tudo meio a meio. Compra. O aluguel. Tudo que tinha era dividido meio a meio. E nessas minhas idas e invindas. A gente tava procurando apartamento. Até que a gente conseguiu. A gente encontrou um apartamento pra gente. E aí ele mudou. Ele saiu lá da casa do colega dele. E nisso eu ainda tava no Brasil. Mas eu ia e vinha. Acho que foi três, quatro vezes. Igual eu falei pra vocês. Depois eu trouxe a Manu. E a gente já tinha o nosso apartamento. Tudo direitinho. A gente teve que imobiliar tudo. A gente tinha nada. Moro no mesmo apartamento até hoje. É... Cinco anos. Cinco anos e meio. No final do ano já faz seis anos que a gente tá... Que a gente alugou, né? Esse apartamento. E... Então sim, nós tivemos a ajuda quando a gente chegou. Desse colega do Thiago. Mas quando a gente entra no país, a gente tem que ter uma reserva do hotel. Então o Thiago tinha reserva de hotel. O Thiago foi pro hotel. Ficou alguns dias num hotel até ir pra casa do colega dele. Que até então não era um plano. O Thiago vinha, ficava num hotel uns dias pra procurar um lugar. Só que aí o colega ofereceu e ele aceitou até encontrar algo pra gente. Eu não acho que foi difícil me adaptar aqui, não. Foi bem fácil. Porque tudo se parece, né? A língua é bem mais fácil do que se eu fosse pra os Estados Unidos, por exemplo. Eu acho. Eu acho. É... Só pra deixar claro aqui, os Estados Unidos é um sonho. A gente tinha vontade de ter ido pros Estados Unidos. A gente escolheu Portugal. Porque ir direto pros Estados Unidos, com certeza. Nós estaríamos lá hoje sem poder sair do país, ilegal, né? Igual muitos brasileiros e isso não é um sonho, isso não é uma vontade. Se eu for pra qualquer lugar, emigrar pra qualquer lugar. Eu quero ter o livre abrito de sair e entrar. Não de ficar presa. Entrar e não poder sair. E se sair nunca mais. Tipo, 10 anos pra poder voltar. Então, escolhi Portugal por conta da língua. Pra Manu poder entrar direto na escola, né? Que ela ia pra escola. E também tinha dois amigos, dois colegas dele aqui. Que podia dar essa força e que deu. Sou grata. Que se você tem vontade de vir, eu acho que você tem que colocar isso em prática. Com a boquinha fechada. E acreditar que vai dar certo. Porque, gente, não é um bicho de sete cabeças. Tem muitos empregos. Aqui as pessoas alugam uns quartos. Não é fácil o aluguel. O aluguel tá muito caro. Quando a pessoa tá no escuro e me pergunta. Ah, não sei pra que lado eu vou. Não sei o que eu faço. Não sei como é que é aí. Quero ir, mas tô perdida. Eu sempre indico a pessoa a procurar o olx.pt. Entra pelo Google olx.pt. Aí você consegue ver as oportunidades de emprego. Os aluguéis. Olx.pt. Só isso. Entra e dá uma pesquisada aí. Que dá uma esclarecida na sua cabeça. Eu não vou falar pra você que é fácil. Nada na vida é fácil. A única coisa que nos prende é o medo. E se a gente deixar o medo de lado, bater o pé na porta e ir em frente. Deus ajuda, abre o caminho e vai dar certo. Ah, tinha uma outra aqui também que é igual a pergunta. É tiziane.mm. Por que eu decidi morar em Portugal? Você tem cidadania? Então foi isso, gente. Eu decidi morar em Portugal pra começar o meu relacionamento, a minha vida do zero. Foi exatamente isso. E Portugal não era a primeira opção. Eu sempre tive e tenho o sonho de morar nos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos é um pouco mais burocrático. E eu não tenho intenção nenhuma de mudar pra lá e ficar ilegal. Então é um sonho ainda, se Deus quiser, vai concretizar. E se eu tenho cidadania? Olha, a cidadania é um processo burocrático que eu vou te dizer. É só pelo sangue da misericórdia. Mas por lei a gente precisa estar residindo aqui em Portugal por cinco anos e conseguir a cidadania. Só que não é só assim. Isso é muito bonito lá, escritinho lá na lei. Só que não é assim que funciona. Quando você faz cinco anos, nada acontece. Você tem que ter cinco anos ali no sistema. E quando a gente chega em Portugal, até você conseguir ficar bonitinha ali no sistema, é um processo demorado. Então é só partir. Da hora que você entrou ali no sistema com o pedido aceito de residência, é que começa a contar os cinco anos. Então eu tô num processo e eu só saio de Portugal a hora que eu conseguir cidadania. Mas, graças a Deus, eu e a minha família, nós estamos legais dentro do país. Temos, temos a residência, não temos a permanente. A nossa residência, ela tem data de validade. No caso, a minha vai vencer em 2026. Que a partir daí, eu pego e entro com o processo de cidadania. Eu tô engolindo muita barriga, sério. A mesma pergunta. Eu que dei mole. Ferraz.underline.caroline Como foi parar em Portugal? De onde você é? Como eu fui parar em Portugal? Vocês já sabem. Eu sou do interior do Rio de Janeiro. A região sul-fluminense. Que pega ali Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Tiais, sabe? Eu sou de Barra Mansa. A underline Larissa Silva. O que mais te motivou ir morar fora? Admiro muito você. Sou fã. Tá, que linda. Obrigada. O que mais me motivou foi o sonho de querer ser alguém na vida, sabe? Eu acho que eu já olhava lá na frente. Porque, tipo assim, eu já contei no meu Instagram que eu cresci em um orfanato. Eu morava... Eu tenho mãe, tá, gente? Tenho pai também. Tinha. Faleceu. Eu cresci cinco anos em um colégio de freiras. Eu ia pra casa sexta-feira à noite, depois da aula, no finzinho da tarde. Ficava em casa sábado e domingo. Sete horas da manhã eu já estava dentro da escola. Isso desde pequenininha. Com seis anos, sete anos. Fiquei no colégio interno até meus doze anos. Ia fazer doze, aí saí. Então, é aquela coisa. Era um sonho de querer ser alguém na vida. Então, isso me motiva sempre. Corri muito atrás da minha vida. Corri, corri, corri. Eu sempre tive pra mim que eu não precisava de ninguém. Que eu era eu e ponto, sabe? Queria sempre fazer pra dar o melhor pra minha filha do que eu não pude ter. Então, eu queria muito correr atrás dos meus sonhos. Mas isso é o que mais me motiva até hoje. Portugal é só um degrau na minha vida. Se Deus quiser. Eu comecei... Eu trabalhava na Lepostiz. Eu trabalhava à noite. E surgiu uma vaga de manhã. E essa vaga que surgiu de manhã, minha gerente perguntou se eu queria passar pra de manhã. Eu aceitei. Então, eu falei assim. Eu saia três horas da tarde do trabalho. Aí eu coloquei a cabeça assim e falei assim. O que é que eu posso fazer no resto do meu dia? Aí matutei, matutei, fui na faculdade. Dei uma espreitada. Falei, vou começar um curso. A minha irmã também falou, vou começar também. É a minha irmã que, na verdade, me incentivou. E depois a gente começou o curso de administração. E aí eu não lembro, no terceiro período, a minha irmã, no segundo, no terceiro, minha irmã parou de ir pra faculdade. E houve uma seleção pra poder fazer um teste, pra poder entrar no banco. E aí eu falei assim, é a minha oportunidade. E eu fui. Fui com peito e coragem. Pedi folga lá no trabalho. Fiz tudo quietinha. Fui só fazendo o processo seletivo. Fui passando. E era presencial com... A última etapa era presencial com os gerentes do banco na faculdade. Passei de um processo. Fiquei muito feliz. E recebi um e-mail. Eu tava na loja que eu trabalhava. Eu recebi um e-mail, abri um e-mail. E só eles pediam pra eu mandar as coisas. Manda foto. Manda um comprovante de residência. Manda isso. Eu só ia mandando. Até que um dia chegou... Eu nem acreditei. Chegou no e-mail que você começa tal dia na agência tal. Gente, eu nem acreditei. Aí eu fiquei muito em cima do muro pra saber se eu realmente ia ou não ia. Porque eu ia pra um estágio no banco. Eu não ia ser fechada. E um estágio que pode durar até dois anos. Aí fiquei muito em cima do muro porque eu tinha uma filha pequena. Eu tinha as minhas contas. Tava na faculdade. E se o processo ali ia acabar, se eu não fosse efetivada, o que eu ia fazer da vida, né? E ali no meu trabalho, na Lepo X, eu trabalhava num shopping. Eu ganhava super bem. Era fechada. E eu fiquei muito em cima do muro. E eu falei... Medo. A essa altura do campeonato, eu não posso ter. Escrevi a carta de demissão da Lepo X. Vida que segue. Então, tira o medo de você. Deus sempre vai te dar uma oportunidade melhor. Deus não vai tirar você de onde você tá pra fazer você descer um degrau. Pode ter certeza disso. Com dez meses de estágio, eu tava efetivada. Já tinha comprado meu carro. E eu tinha pra mim que eu tinha que fazer tudo por mim e pela minha filha. Porque eu já falei pra vocês, né? Eu e o Thiago, a gente era muito instável. A gente terminava, voltava, terminava, voltava. E ele tinha as coisas dele e eu tinha as minhas coisas. A gente dividia tudo dentro de casa. Graças a Deus, isso não existe mais. Não pago mais nada, graças a Deus. Então, tudo o que me motiva é saber que tem algo melhor na frente por vir. Então, é deixar o medo de lado e pensar o que eu quero pra mim. E vai, vai ser medo. Agora aqui, Ludmila Thaís. Pra você, quais as principais vantagens de morar aí em relação ao Brasil? E tem uma aqui também que eu acho que vai, assim, pela mesma resposta. É a Pami Oliver 07. Pâmela. A Pâmela tá sempre muito ativa comigo. É um lado negativo e um positivo sobre morar em Portugal. Então, as vantagens que seriam os lados, o lado positivo. É poder de compra. É aqui, eu vou jantar onde celebridade janta. E, sabe, é um preço que a gente consegue pagar. E olha que não sou rica, gente. Então, é um preço que a gente pode pagar. Se você pesquisar aí no Google, por exemplo. Lá em Lisboa, ali em Lisboa. Avenida da Liberdade. Onde tem as lojas mais caras do mundo. Prada, Louis Vuitton. Tem muitos restaurantes. E é um lugar super acessível. Porque o poder de compra aqui é surreal. Então, eu consigo ir ali e jantar uma vez no mês tranquilo. Que não vai me pesar, sabe? Então, é um lado muito positivo. É o poder de compra. Portugal também. Por ser um país de língua portuguesa. É um lado muito positivo. E o lado negativo. Gente, a cultura. A cultura. Vou dar um exemplo. A minha criação. Dependendo se você faz algum certo tipo de coisa, assim. Na mesa onde a galera tá almoçando. Uma tremenda falta de educação. E isso eu não... Assim, não acostumo, sabe? Não consigo acostumar. Tipo assim, a gente tá numa mesa. De reunião, no almoço. Se a pessoa tiver de suar o nariz. É ali. Não tem... Não tem hora e nem lugar. Entende? Então, é um ponto negativo em relação, assim, à cultura deles. Mas, assim... Quem sou eu pra julgar, né? Eu fico ali quietinha fingindo que nada tá acontecendo. E se você é de Portugal, nem vem me criticar. Gente, a sua cultura é essa. Eu respeito. E a minha cultura não é essa. E você me respeita. E pra fechar com chave de ouro. Luana Rodrigues, 63, 69. O que você falaria para a Ellen de hoje e para a Ellen de três anos atrás? Essa é boa e forte, hein, gente? Eu nem sei o que eu falaria pra mim há três anos atrás. Eu acho que eu só agradeceria mesmo. Porque a caminhada não é fácil. Mas, no fim, a gente vê que vale a pena. Eu sou muito corajosa. As pessoas, assim, à minha volta. Sempre. Em todos os lugares. Na faculdade, escola, no banco, no trabalho lá. Que eu falei pra vocês que eu trabalhei na minha coxixe. Ah, Ellen é doidinha. Ah, Ellen é doida. Ah, não sei o que. É maluquinha essa menina. Você sabe quando a pessoa vai te chamar de maluca, doidinha? Esse é o único motivo. Ela não tem a coragem que você tem. Então, ela vai te taxar de louca. Entende? Mas, no fundo, ela queria ter batendo a sua coragem. Então, é isso que eu cato pra mim. A pessoa, quando fala, ah, Ellen é doida. E a Ellen é doidinha. Falei. Eu dou risada. Eu falo. Ela queria estar aqui, ó. No meu lugar. Porque ela não tem a coragem que eu tenho. Mas, enfim. Era isso. Pra Ellen que passou. Só gratidão. Muito obrigada. Pelos erros e acertos. E pra Ellen de hoje. Eu tenho certeza que a única palavra é voa que o mundo é todo seu. Gente, Portugal é só um degrau. Eu tô aqui por extrema necessidade. Não é extrema necessidade. Vou falar pra vocês hoje. Graças a Deus. Eu não preciso mais estar aqui em Portugal. Tô aqui porque eu tô esperando o processo burocrático. Que eu já expliquei pra vocês. Mas, se eu quisesse estar no Brasil, eu estaria. Porque o Thiago trabalha fora, né? Então, ele consegue vir pro trabalho e ir pro Brasil no tempo de folga. Porque é a empresa que manda as passagens pra ele. Então, ele vai sempre poder ir pra qualquer lugar do mundo. Porque o trabalho dele é bem flexível contra isso. Estamos aqui por conta do processo burocrático. Portugal, graças a Deus, tem agregado muito, 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 muito na minha vida. Eu já sou outra pessoa. Desde o primeiro dia que eu pisei aqui, a minha cabeça mudou muito. Então, é isso. Eu tenho certeza que já, já, a gente vem com novidades. E sempre boas, se Deus quiser. Um beijo pra você que gostou do conteúdo, que gosta, que tá sempre aqui comigo. Até o próximo vídeo. Tchau!